Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, continuando aqui nossa análisezinha, comparando o Velho Testamento e o Novo Testamento, que os cristãos dizem que a Bíblia toda é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que inspirou os profetas a escreverem, então, pela lógica, não poderiam ter contradições e antagonismo entre os dois testamentos. Afinal, os dois foram inspirados por Deus. Nós já vimos nos vídeos anteriores que tem um monte, né? Aliás, tem mais do que vocês imaginam. Mas a gente vai vendo aos pouquinhos, tá? E, eventualmente, eu posso falar de um outro tema ou outro, para não ficar só na série. Jeremias 31, tem um negócio interessante aqui. Eu vou ler a partir do versículo 29. Nesses dias não se dirá, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embostaram. O que ele está falando? O pai comeu uma uva verde, que não estava madura, e o filho ficou com o dente ruim. Isso não faz sentido. Se é o pai que comeu, é o pai que teria que ficar com o dente ruim. Aí ele fala, mas cada um morrerá por sua própria falta. Todo homem que tenha comido uvas verdes terá os dentes embostados. O que ele está dizendo? Se o homem comeu a uva verde, naquele dia, é o homem que teria os dentes embostados, não o filho. Então, cada um morrerá pela sua própria falta. Cada um morrerá por sua própria falta, o seu pecado. Para quem quiser ver na Bíblia, está em Jeremias 31, 30. Cada um morrerá por sua própria falta. Será que Jeremias está sozinho nessa, como profeta, dizendo isso? Não. Vamos ver aqui Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. Olha o que o profeta Ezequiel diz. O que ele está falando aqui? O filho não há de levar a iniquidade do pai. A pessoa que peca é a que morre. Então, uma pessoa não levará... Eu vou colocar aqui, ó. Não pagará, para fazer mais sentido, pelos pecados de outra pessoa. Para quem quiser ver, isso aqui está em Ezequiel 18, 20. Eu estou colocando aqui onde está na Bíblia, pessoal, para vocês verem que é mais de um profeta que falou isso. Aqui, ó. Não harmoniza com Jeremias, ó. Cada um morrerá por sua própria falta. Uma pessoa não pagará pelo pecado de outra pessoa. E tem mais. Isso é repetido na lei. Em Deuteronômio 24, 16. Aqui eu só vou ler, eu não vou anotar, está aqui. Não há necessidade. Mas olha o que diz aqui em Deuteronômio. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado pelo seu próprio crime. Deuteronômio 18, 16. 24, 16, perdão. Deixa eu só colocar aqui, ó. Deuteronômio 24, 16. Então, nós temos três livros da Bíblia, em harmonia, que dizem a mesma coisa. Ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém. A Bíblia usa pais e filhos como exemplo, mas vale para tudo. Por exemplo, digamos que eu assassinei uma pessoa. O meu vizinho não pode ser preso por minha causa. Ó, prende ele porque o Ronaldo matou alguém. Isso aí não existe. O que a Bíblia está dizendo é que cada um vai morrer pelo seu próprio pecado, pela sua própria falta. Independente de ser pai ou filho, não. Se você cometer um pecado e uma falta, você vai pagar pelo seu pecado e pela sua falta. Correto? Aí, quando chega no Novo Testamento, pessoal, eu vou ler para vocês aqui, 1 Coríntios 15, 3, 4. Olha o que diz aqui. 15, 3, 4. Espera, não estou vendo errado. Paulo dizendo. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Que escrituras que Paulo está falando? Isso aqui, olha, tenho três livros que falam que ninguém morre pelo pecado do outro. Mas, Paulo diz. Cristo morreu por nossos pecados. Eu tenho três escrituras que dizem que não. Uma pessoa não morre pelo pecado da outra. Também essa mesma escritura aqui diz que Deus não aceita sacrifício humano, como faziam os outros povos. Como, por exemplo, oferecendo seus filhos a Moloque. Ou aquele Deus Kemosh, né? Que eu já fiz um vídeo interessante sobre isso. Inclusive, eu vou falar sobre esse vídeo, sobre esse tema. Talvez, dia 18 de julho, eu vou participar de um canal aí do Shaolin, tá? É tipo um bate-papo, né? Uma live no canal dele, tá? Vai ser interessante. Mas, quando ele fizer o bannerzinho lá da live, eu coloco aqui pra vocês verem. Então, nós temos aqui, ó. Três autores. Um da lei. Dois profetas dizendo que uma pessoa não paga pelo pecado da outra. Aí, você chega aqui no Novo Testamento, olha o que que diz, ó. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, pessoal, fica meio estranho, né, isso daqui. Quer dizer, então, que Deus, mesmo sabendo que ele tinha um plano maravilhoso de salvação da humanidade, que ele ia mandar o próprio filho dele morrer pelos pecados da humanidade, ele diz o oposto aos seus profetas? É um Deus de confusão? Era pra confundir os judeus, é isso? Olha, pessoal, ninguém morre pelo pecado de ninguém. Ah, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, eu acho engraçado que a fé cristã, com todo respeito aos cristãos, eles acreditam mesmo que Cristo morreu pelos pecados deles. Agora, faz algum sentido isso, pessoal? Você, por exemplo, você comete um pecado terrível. Como aqueles que eu posto aqui na aba comunidade do canal, que eu não posso falar. Aí, chega lá, Jesus simplesmente paga os meus pecados e pronto. Ah, tudo bem. Você só fez mal pra umas 50 criancinhas durante a vida. Pode entrar no céu. Tem até um vídeo chamado O Medidor de Bondade, que é um vídeo em inglês, né? The Good Metal, alguma coisa assim. Nesse vídeo, as pessoas vão lá com seus pecados, né? Ninguém consegue ser salvo. Nem as pessoas que fizeram muita coisa boa na vida. Aí, tem um cara lá que chega com um puta de pecado, mais pecado que os outros. Aí, Jesus fala, não, esse aqui eu peço no lugar dele. Ele vai lá, pecados perdoados. Isso é justiça divina? Então, você pode pecar à vontade, porque se Jesus pagou pelos nossos pecados, beleza. Pode pecar, quando chegar lá no céu, Jesus vai chamar você pra sessão VIP lá no céu. Agora, isso é justiça? Isso coindiz com a visão aqui do Velho Testamento? Ou será que as pessoas estão se enganando por isso? Complicado, né, pessoal? Eu vou ler só mais um último versículo aqui de Jeremias, que eu acho interessante. Só pra vocês verem, né? Que nem eu falei naquele outro vídeo, Deus, às vezes, testa as pessoas com falsos profetas. Pra ver se o povo dele estava sendo fiel a ele. Ou não, ou ia seguir qualquer um que se dissesse que era um Messias ou Deus. Aí, aqui em Jeremias 16, pessoal, diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 14, tá? Que faz mais sentido. Por isso, eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que não vai se dizer mais, Viva o Senhor que fez subir os israelitas do Egito. Mas dirão, Viva o Senhor que fez subir os israelitas da terra do norte e de todas as regiões para onde os tinha dispensados. Eu os reconduzirei à terra que deram aos seus pais. O que ele está dizendo? Que vai chegar um dia que o povo de Israel não ia ser mais lembrado só porque saiu do Egito. Ó, Deus tirou aquele povo do Egito. Não, eles iam ser lembrados porque Deus ia buscar todos eles da terra por onde eles se espalharam e iam fazer eles voltar para Israel. Aí ele fala assim no versículo 16, ó. Eis que enviarei muitos pescadores, oráculos do Senhor, e os pescarão. Depois muitos caçadores e os caçarão de todas as montanhas, de todas as colinas e da fenda da rocha. Porque meus olhos estão todo o caminho e eles não podem esconder-se de mim e sua falta não se oculta aos meus olhos. Eu retribuirei em dobro a sua falta e o seu pecado, porque eles profamaram a minha terra com cadáveres e seus horrores. Enfim, quando Deus fala aqui que vai enviar caçadores, pessoal, pescadores, ele está falando aqui de uma invasão. Ele está falando que os pescadores iriam pescar o povo com mentira. Pescadores e caçadores. Ó, eis que eu enviarei pescadores e caçadores. E pescariem o povo com mentira e com coisas que não eram verdades. E aí depois haveria uma invasão. Como ali tem o pagarei em dobro, que eu já falei para vocês, que pode ser o contexto romano, que é parecido com o contexto da Babilônia, então foi bem na época que apareceu Jesus. E o que aconteceu depois? Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram tudo. E tem mais um versículo aqui de Jeremias. Deixa eu ver se esse daqui... Que eu esqueci de anotar, pessoal. Mas Jeremias fala assim. Eu vou ser de coro o versículo, qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo. Eis que dias virão, em que os gentios virão de todas as nações. Gentios pode ser os judeus que estavam dispersos pela terra. E dirão, nossos pais só herdaram mentiras. O que ele está dizendo? Que o povo não ia passar no teste. Que o povo ia ser pescado e caçado com mentiras. Por isso eles iam ser destruídos e dispersados pela terra. Foi o que aconteceu no período romano. E depois eles voltariam e diriam. Nossos pais, ou seja, os pais desses gentios, só herdaram mentiras. Só herdaram mentiras. Complicado, né, pessoal? Você tem um testamento que fala uma coisa e o outro testamento que fala outra. Curioso, né? Três autores falaram que ninguém morre por ninguém, mas Cristo morreu pela gente, segundo o Novo Testamento. Está nos Evangelhos também. Jeremias falou que Deus mandaria pescadores e caçadores e que eles seriam destruídos, invadidos. E eles foram. E Jeremias falou que depois de um tempo eles falariam, ó, nossos pais só herdaram mentiras. E aí, como é que fica? É tudo uma coisa só inspirada pelo Espírito Santo? Esse Espírito Santo está meio groga aí, pessoal. Acho que ele andou tomando uma aí que não está batendo não. Tá bom? Enfim. Analisem aí e tirem suas conclusões, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like. Considere atualizar a página porque o YouTube anda bugado ultimamente, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Comente o que acharam. Paz a todos.